No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um frango ao forno, mas que a gente vai começar fazendo ele aqui Começar ele aqui na panela, tá? Então aqui eu tenho um pouquinho de óleo, só um fiozinho de óleo E eu tenho quatro dentes de alho amassados Vou colocar aqui Vou dar uma misturadinha pra ele dourar, como a gordura tá bem quente ele já tá dourado Então agora eu vou acrescentar o frango, o frango em pedaços mesmo, olha Esse frango tá temperado com vinagre e sal E aqui também eu tirei daqui do frango, era um frango inteiro, eu tirei o peito dele e fiz só, tô fazendo só o restante O peito eu guardei pra fazer outra receita Porque a gente aqui também não é muito chegado em comer peito de frango A gente gosta mais dos pedaços Então aqui Barulho, mas é assim mesmo, né? Aqui eu vou Eu vou dar uma mexida aqui, vou deixar ele mudar a cor um pouquinho Tanto continuidade, nós temos aqui uma cebola cortada, é um pedaço grande Não é pedacinhos muito pequenos Eu vou acrescentar aqui na parada de frango Aqui eu tenho três tomates grandes, cortado também em pedaços, não muito miúdos Eu vou colocar aqui também Aqui eu tenho um copo de 200 ml de molho de tomate pronto, que eu vou acrescentar aqui Aqui eu tenho cebolinha, que eu congelei, agora tá descongelando, né? Eu vou colocar aqui também Você coloca a cebolinha, ou o entro, ou salsinha, a seu gosto Vou acrescentar aqui meia xícara de água Não vou pôr muita água porque eu não quero que fique muita água, né? Aí agora eu vou tampar essa panela E vou deixar cozinhar durante dez minutos Eu vou tampar, quando começar a ferver vai ficar dez minutos aqui fervendo Depois de dez minutos o nosso frango já tá assim, ó Tá? Já tá quase bom já Tá? Ele tá quase cozido Então eu já vou desligar Porque vai acabar de cozinhar no forno, né? Porque esse frango aqui, frango, ele é bem molinho Então a gente precisa cozinhar muito Mas se o seu aí não tiver bem cozido ainda, assim Tiver, assim, você vê que ainda tá cru por dentro Você deixa ele cozinhar mais um pouco Isso vai depender do seu fogão Aqui no meu fogão já tá bom, já que ele já tá cozido Só não tá molinho, tá? Então eu vou desligar o forno Continuando a nossa receita Eu vou tirar todos os pedaços de frango E vou colocar aqui nesse pirex aqui Que vai ao forno Pode ser num assinho de vidro Ou se você quiser também Você pode colocar numa forma de alumínio Vou colocar aqui Terminei de colocar o frango Vou colocar um pouco do molho Por cima aqui do frango Só um pouco assim, tá? Aqui eu tenho três batatas Batatinha que eu ralei Deixei escorrer E vou colocar aqui, tá? Por cima Vou distribuir aqui por cima Terminei de colocar a batatinha Agora vou colocar um pouco do molho Sim, distribuir o molho assim Ó Distribuir ele um pouquinho Em cima de De tudo Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite Eu vou colocar aqui por cima também, tá? Aqui tem um pouco de cheiro verde Também que eu tinha guardado No congelador, né? Que eu vou dar uma distribuída aqui em cima Esse cheiro verde aqui é coentro e salsa Tenho requeijão cremoso Vou colocar um pouco aqui por cima Não precisa ser bastante Porque eu já coloquei o creme de leite, né? Então vamos colocar um pouco aqui de De requeijão Eu vou pegar assim Os tomates Do molho Vou colocar aqui por cima Por isso que eu cortei em pedaços grandes Pra ele ficar Sobrar esses pedaços grandes Do que o tomate Colocar assim, ó Mais tomate do que Caldo não Só o tomate mesmo e a cebola Esse caldo que sobra aqui A gente pode Usar ele depois pra outra receita Pra encerrar aqui a montagem Aqui nesse copo de liquidificador Eu tenho aqui 200 gramas De queijo parmesão De queijo Mussarela Que eu coloquei aqui Deu uma batidinha Pra ficar raladinho Porque eu não tinha ralado Mas a gente pode fazer isso Você corta ele Pica em pedaços pequenos E você vai colocando Os pouquinhos Que você consegue ralar Igual eu ralei aqui Então agora eu vou colocar Aqui por cima Vou cobrir aqui Com esse queijo Agora eu vou levar Ao forno Pré-aquecido A 255 graus O forno já tá Pré-aquecido Faz 10 minutos Tá? Que tá Deixar ele esquentar bem Isso aí vai depender Do seu forno, né? O meu aqui já faz Uns 10 minutos Que eu liguei Mas você pode Ver aí o seu forno O forno tem que tá Pré-aquecido Então vamos levar ao forno Tá aqui prontinho O nosso frango De forno É... Se você gostou do vídeo Curte Compartilha Nas suas redes sociais Deixe o seu like Vou cortar aqui Pra gente ver Como ficou Fica assim Com o queijo Todo derretidinho Né? A batata Fica aqui por baixo Olha só Fica muito gostoso Os pedaços de frango Aqui embaixo Então é isso pessoal É... Um abraço E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau